Olá meus amados, hoje é dia 23 de agosto e nós estamos reunidos aqui no nosso canal juntos para o Diário da Misericórdia com Santa Faustina. Hoje nós vamos ler e meditar juntos o parágrafo 846. 25 de dezembro de 1936, Missa do Galo. Durante a Santa Missa, a presença de Deus inundou-me toda. Um pouco antes da elevação vi a mãe, o pequeno Jesus e São José. A Mãe Santíssima disse-me estas palavras. Minha filha Faustina, aqui tens o mais precioso tesouro e entregou-me o menino Jesus. Quando tomei Jesus nos meus braços, a minha alma sentiu uma alegria tão inexplicável que não tenho condições de descrevê-la. Mas coisa estranha, em seguida Jesus tornou-se pavoroso, horrendo, adulto, torturado e desapareceu a visão. E era quase a hora da Santa Comunhão. Quando recebi Nosso Senhor na Santa Comunhão, a minha alma tremia toda sob a influência da presença de Deus. Um dia depois, vi o menino Deus por um breve instante, durante a elevação. Então, ao mesmo tempo que Santa Faustina vê a imagem de Jesus menino, pequenininho, bebê, ela também vê a imagem dele adulto e todo machucado, todo torturado. Nós não podemos esquecer que aquele bebezinho que está no presépio, que está na manjedoura, é o mesmo Jesus que morreu crucificado por nós. É o mesmo Jesus que foi torturado, que deu a sua vida para nos salvar, que entregou até a última gota do seu sangue. Então, quando a gente celebra o Natal, a chegada de Jesus, a gente já está celebrando ali o início da cruz, o início da Semana Santa, o início da nossa salvação. Porque tudo começou quando ele veio ao mundo, quando ele nasceu para nos salvar. Que nós possamos estar sempre unidos a este pensamento de que Jesus está conosco, ele escolheu vir até nós, está no nosso meio. E nos fortalece para a caminhada e para as lutas desta vida. Jesus, eu confio em vós. Música 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 Legenda Adriana Zanotto